Vamos acender a luz desse canal, né, meu filho? Tava na hora já, né, pai? Mais ou menos, um pouco mais de dois meses sem gravar. Ainda pô, eu tenho a câmera errada aí. Eu não vou nem prometer a vocês aqui que essa tá sendo a volta do canal. Porque eu já prometi tanto que eu acho que ninguém mais acredita em mim. Eu não vou prometer nada, agora eu vou fazer. Vou parar logo de enrolação, né? Eu não sei se você é que nem eu, mas você é um tipo de cara que gosta muito de filme, tá ligado? Mas muitas vezes eu não gosto de ir no cinema. Prefiro assistir em casa. Vou lhe explicar por quê. Na verdade, tudo depende do filme, né? Pra mim, o único filme que serve no cinema é filme de ação. Ainda mais se for em 3D. Ai, Gabriel, vem cá, por quê? Porque, pra mim, um filme de comédia, você vai e o povo tudo dá risada, você não entende o filme nada. Filme de terror. Eu sou um tipo de cara que toma susto com tudo, né? Aí imagina a situação. Você tá lá no cinema, né? E do nada tem uma cena de terror e você toma um susto. Um bicho aqui, viu? Uma aranha. Eu ia dar um grito meio enredado. Porque muitos homens, assim, é todo barrilzão que nem eu. Vai na hora do medo, meu filho, dá uns gritos. Ih, meu amigo. Pera aí, um segundo. Véi, eu tô bebendo água demais, é sério. Eu tô achando que eu não sou descendente de ser humano. Não, eu sou descendente de Camilo. Faltando uma soma. Filme de drama. Por que eu não tô no cinema de drama? É sério, eu queria ser um cara durão, não chorar por nada. Mas eu sou um tipo de cara que, às vezes, chora, sabe? Em filme. Porque eu foco demais, fico prestando bastante atenção no filme e acabo chorando. E se o filme for Titanic? Eu não vou chorar. Mas essa cena é tão bonita que você não é linda mais, é? Ó, a vanturana tá chorando? Ô, cisco. Um cisco aqui, calma. Viagem desse filme, né? 3D, aí um voo cisco lá do barco, lá, afundando no meu olho aqui. Sei. Mas eu vi que o filme é muito fora da realidade, por isso que eu gosto de filme, né? Porque eu gosto, tipo, aqueles caras que gostam de filme que é fora da realidade, que é um filme que não tem nada a ver com a vida. Eu gosto desse tipo de filme, fico. Por isso que eu gosto de filme, né? Porque a sua vida é sem graça, fico. Mas um filme é massa. Por exemplo, como seria em um filme uma cena de um cara que foi pego por um vilão? O que é que eu tô fazendo aqui? Ah, vovó. O que é você? Você não precisa saber. It's the dream. O que é que eu tô fazendo aqui? Você tá fazendo o que aqui, cara? Você acha que tá fazendo o que? Tá no que eu quero te matar? Você acha que aqui é a fila do cartão do SUS, é? Que é no que eu quero te matar, cara? Não tá vendo que eu sou um vilão? Não, vovó, não. Vilão, vilão. Eu não vou dizer assim que dá pra ter medo de você. Dá pra ser ser vilão, não. Porque, tipo, o Chucky tem o medo, Chucky, né? Tem o medo do Jason, tem o medo daquele cara do pânico lá, naquela máscara do medo, miserável. Mas você não, porque você tem um cara de gente boa assim. Você é um pouco feio, né? Um cara feio. Mas só que você parece ser gente boa, pô. Que ideia desse cara, velho? Agora, como seria um cara tentando se esquivar de uma bala no filme? Não sei de novo, cara. Não sei de novo, cara. Não sei de novo, cara. Você acha que eu ia acertar fácil? Mas eu nem puxei o gatilho ainda. Ô, velho, mas você viu, né? Minha esquiva bateu certo, passei no Matrix, ó. Oxe, voltei. É, é. É, vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero chegar. Como é que o rosto de trato vai parar na boca como a gente lá? Sabe aquela cena no filme assim que entra um assassino no banheiro e mata a mulher? Ou um cara, sei lá. No filme é mais ou menos assim. No filme é mais ou menos assim. No filme é mais ou menos assim. Ah, o que eu agora cortava gostando desse negócio de balhaço? Adoro. Ei, bota aqui, palhaço. É, meu filho, a viasagem nesse monte tá graoda. E agora aquela cena que mostra dois caras mais ou menos assim invadindo uma casa. Filme é completamente fora do normal. É top. A cena é perfeita. Agora o picho vai pegar It's the dream Agora o picho vai pegar Tá na porta, tá na rua? E é isso aí, o vídeo foi isso aí Então não saia do vídeo sem deixar seu like Porque eu pegue esse link desse vídeo aqui Envie para uns dois, três amigos, vai Vou mijar de novo Tô dizendo que eu sou um camelo Não tem cabrito não, o dedo tá furado Abri a porta do guarda-roupa pra quê? Pra nada E é isso aí, eu sei que os outros vídeos do canal estão antigos Mas com certeza tem vídeo no canal que você não viu ainda Então veja aqui, é um desses vídeos que vai aparecer na tela Na estante, parei que eu tenho que fazer minha saideira, né? E é isso aí, valeu Agora o picho vai pegar Música 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 Música